O anime com a melhor dubragem da história do Brasil finalmente vai ganhar um filme, Yu Hakusho, foi anunciado pela Netflix que Yu Hakusho vai ganhar live action, tomara que a Netflix não faça besteira com Yu Hakusho, não suja o nome desse anime que é considerado uma referência, um grande anime Yu Hakusho, que passou na manchete nos anos 90 no Brasil e fez muito sucesso pela sua dubragem peculiar, sua dubragem muito bem feita pelo estúdio brasileiro, onde botou várias gírias brasileiras e uma história também muito boa a Yu Hakusho tem, o Yu Hakusho foi muito sucesso pela sua questão de ser um anime sem armaduras, quando na época Shurato e Cavaleiro dos Zodiacos faziam muito sucesso aqui no Brasil, Yu Hakusho mostrou que ele é um anime de qualidade, mesmo não sendo um anime tão longo quanto outros animes, foi um anime muito bom, que mostrava a história de Yusuke, um detetive sobrenatural, ele citou um detetive sobrenatural depois dele perder a vida no acidente, tentando salvar uma criança, sendo que ele não estava pronto, não era o momento dele de perder a vida, ele foi ressuscitado com essa condição de virar um detetive sobrenatural, é uma das histórias mais icônicas de todos os animes, muita gente fala que Yu Hakusho é meio parado, mas na minha opinião é uma das melhores histórias dos animes, tomara que a Netflix não suja o nome de Yu Hakusho, faça uma live action muito boa com atores bons, até o próximo vídeo, obrigado a todos. Obrigado.